Música Desenvolvido pelo estúdio independente sediado em Nova York, o Zenove Interactive, Steel Assault, foi recentemente publicado pela Tribute Games e traz uma receita muito conhecida pelos games das antigas. Trata-se de um jogo de plataforma em 16 bits, carregado de referências e mecânicas similares aos antigos Castlevanias, chamado de Classicvanias. Steel Assault é um jogo de ação em 2D que presta homenagem aos bons tempos dos jogos de plataforma, com a campanha curta, mas intensa. O game foi lançado para PC via Steam e Nintendo Switch. Steel Assault traz um gameplay super dinâmico com características de títulos do gênero. O jogo é claramente focado em uma jogabilidade frenética, porém apresenta um enredo que apesar de ser um pouco complexo, é nada aprofundado e serve como um bom pano de fundo para guiar o avanço da jogatina. Steel Assault é um trabalho que foi parcialmente financiado pelo Kickstarter em 2015 e levou muito tempo para ficar pronto. O que rolou é que inicialmente ele teria um visual estilo 8 bits, mas durante o desenvolvimento o projeto evoluiu e acabou tendo uma estética mais elaborada, estilo mais para o 16 bits. A mudança final foi acertada. Steel Assault honra os clássicos de ação em 2D. O jogo se passa em um futuro catastrófico, no qual os Estados Unidos foram bombardeados e quem assumiu o poder foi o ditador Magnus Piercy, que governa com punhos de ferro. Para tirá-los do poder, controlamos o líder da resistência, Taro Takahashi, sujeito que típico brucutu B10 dos games. Em primeiro momento, certamente é bem convincente. Todos os aspectos são apropriados para a época, que está sendo imitada o filme de introdução, os menus, os efeitos sonoros associados aos games da época, até mesmo o filtro de imagem para fazer parecer que estavam jogando em um monitor CRT com skylines que eu particularmente nunca curti. Então, entramos no jogo em si, que nada mais do que um jogo de ação de progressão lateral com inspiração que vão desde Castlevania à Contra, passando certamente por Ninja Gaider do Nintendinho. Então, para quem é familiar a esses jogos, o ritmo de ação da forma dos inimigos aparece com o comportamento deles. Tudo vai parecer muito similar. O jogador assume o comando do personagem Taro, o jogo talvez mais uma tentativa de emular certos jogos antigos. A maior parte da história é contada em materiais fora do jogo, como manuais, ou nesse caso, no site oficial. Há alguns diálogos no meio do jogo, uma tentativa de contar parte da história através de cenários, mas nas narrativas, essencialmente é um plano de fundo apenas. Aqui é possível correr, realizar saltos duplos, além de uma esquiva lateral, Taro também inicia a jogatina com uma espécie de gancho, que lhe permite explorar a vertical e diagonalmente o cenário. E meus caros, vocês vão contar com um chicote elétrico com uma mecânica de uso muito similar à vista nos Castlevanias antigos, Além de um arsenal de armas gigantescos que são dropadas ao eliminar determinados inimigos ao longo das fases do jogo. Sua principal arma, única, na verdade, é o chicote elétrico, no qual podemos desferir ataques multidirecionais. Quando coletamos power-ups, o chicote passa a disparar orbes de energia em cada ataque, o que é bem útil. A outra habilidade de Taro não é focada em combate, mas sim na locomoção. Ele é capaz de disparar em várias direções uma corda com garras de ambos os lados. E essas garras tiverem de onde agarrar com o chão, piso, parede ou beirada. A corda virará uma espécie de tirolesa no qual o herói pode se pendurar ou utilizar ao alcançar lugares bem mais altos. Essa não será uma habilidade particularmente útil em outros jogos, mas no gameplay de Steel Assault cria maneiras de utilizar em determinadas fases os prédios que ficam distantes um dos outros, exigindo que você use a corda como ponte, ou outro caso um chefe que vai atacar em todas as plataformas do cenário simultaneamente, e você só escapa se estiver pendurado entre elas. De modo geral, a ação é rápida e fluida. Há alguns movimentos adicionais, como a rasteira que deixa a Taro temporariamente vulnerável, e um pulo duplo que contribui para que o jogador se sinta sobre o controle total do personagem. E é só uma pena que existem poucas situações na curta duração do game que tirem total proveito das mecânicas de movimentação e dos ataques, o que nos traz justamente um tempo para terminar o jogo. No modo principal, na dificuldade normal, os cinco capítulos de Steel Assault duram entre uma hora e uma hora e meia. Ah, é claro, o jogo tem outras dificuldades e ainda tem o modo arcade, que não existe checkpoints e sem vidas extras, mas que, de qualquer forma, o conteúdo do jogo está limitado a um tutorial e aos cinco capítulos. Isso é algo ruim? Não necessariamente. Ainda que fique um certo desejo de ver maior criatividade em torno das mecânicas de Steel Assault, oportunidades para isso não faltam. Nos cinco capítulos que aqui estão, portanto, estender a duração não seria garantia de uma demonstração maior de criatividade. Assim, é possível dizer que o tempo de desenvolvimento consideravelmente foi muito bem para o escopo do jogo. O projeto ampliar a duração poderia eventualmente fazer as limitações do jogo aparecerem. No que diz respeito ao design dos níveis em si, há uma boa variedade de inimigos e situações, incluindo sessões com torretas e veículos. Os chefes também são interessantes, cada um apresentando algo de único em relação ao que vieram antes. Ainda assim, a impressão que fica dos níveis é que a variedade dos cenários, o que está fazendo a maior parte do trabalho de dar variedade ao jogo como um todo. Assim, se faz necessário ainda uma menção à belíssima pixel art exibida no título. As animações são muito fluídas, os níveis de detalhe dos cenários e inimigos é impressionante. O chefes muitas vezes, inclusive, lembra o Metal Slug em relação à qualidade de arte. A qualquer um que conheça a série da CNK sabe que um efeito e tanto. A trilha sonora é frenética e em alguns momentos fica mais atmosférica em outros níveis. No geral, combina perfeitamente com a proposta do jogo. Não há vozes, mas os efeitos sonoros de tiro e explosões são ótimos e ajudam o jogador a sentir realmente que ele está jogando um jogo de ação novo ou antigo. Steel Assault foi um jogo lançado no ano passado com cara de feeling dos anos 90. Seu visual, incrivelmente colorido e seu alto nível de desafio se misturam para oferecer uma experiência que é extremamente nostálgica, sem parecer datada. Não, Steel Assault não é realmente diferente da montanha de jogos inspiradas pela era 16-bits. Mas ainda assim, tudo o que Steel Assault faz é feito de forma competente. No final, temos uma distração rápida que provavelmente vai permanecer na memória por muito tempo. E é um bom começo para a Zenove Interactive. Steel Assault não tenta esconder sua vontade de ser um jogo dos anos 90. Com a pixel art belíssima, cenários super coloridos e detalhados, o jogo se apresenta em formato 4x3 e outros efeitos que dão um aspecto bem old school para o jogo. E por falar em dificuldade, fique avisado que o nível de desafio aqui é bem alto. Com poucos itens de cura, muitos inimigos surgindo de todas as direções, Steel Assault demanda reflexos rápidos e muita perícia na jogabilidade. A experiência do jogo é curta, mas é intensa. Se você souber o que está fazendo, consegue superar os 5 capítulos da campanha em menos de 45 minutos. Porém, fazer isso de primeira é praticamente impossível. Você vai morrer muito no processo. E são as tentativas e os recomeços que acabam prologando a vida útil do jogo. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente e assiste os vídeos. Mas não está inscrito no canal, galera. Bora clicar e se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. Então valeu, falou, até a próxima. Fique com Deus e... Fui! Fique com Deus e... Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.